Do quilômetro 0 ao 24 da BR-135, a Polícia Rodoviária Federal registrou 141 acidentes, com 66 pessoas feridas, sendo 29 em estado grave e 3 pessoas morreram. Entre as principais causas dos acidentes estão a falta de atenção dos motoristas e não manter a distância de segurança de um veículo para outro. A imprudência do motorista está levando a esses acidentes graves com morte. Além desta parte da BR-135, a PRF também é responsável por este trecho, a Avenida dos Portugueses, onde foram registrados 44 acidentes só este ano, com 11 pessoas feridas e duas mortes. A avenida é a principal dentro da área Itaquibacanga, um trecho quase que completamente urbano. Mesmo assim, o número de atropelamentos envolvendo pedestres ou ciclistas é considerado baixo, foram apenas três ocorrências neste ano. Como é uma área praticamente ou totalmente urbana, então muitos veículos, o motorista dirige muito em cima do outro, não mantém a distância e consegue praticar esses acidentes. Para a Polícia Rodoviária Federal, se as mudanças na lei seca que combate a direção sob efeito de álcool forem aprovadas, vai contribuir com a fiscalização e a conscientização dos motoristas. Muita gente está alegando a inconstitucionalidade, não produzir prova contra si e rejeita fazer o teste de bafônia. Dessa forma que está sendo feita, modificada a lei, muitas pessoas vão pensar duas vezes antes de beber e dirigir.